A relação existente entre a capacidade de geração de energia e o desenvolvimento socioeconômico é perceptível ao longo de toda a história. O trabalho humano e a produtividade refletem no aumento do consumo de eletricidade, que por sua vez é indicador de riqueza das civilizações. A vasta oferta de energia proveniente especialmente de fontes fósseis desempenhou um importante papel para a história das nações, estimulando o desenvolvimento industrial em uma época em que o acesso aos bens naturais era tido como ilimitado. No entanto, o uso indiscriminado destas fontes tem como consequência seu rápido esgotamento, além do fenômeno conhecido como efeito estufa. A busca por soluções passou a ser uma das prioridades da ciência contemporânea. Em 1987, a Organização das Nações Unidas tornou a expressão desenvolvimento sustentável mundialmente conhecida como uma ferramenta de mitigação da crise ambiental gerada pela ação do homem no uso irracional das fontes de energia, principalmente as derivadas do petróleo, que além de esgotáveis, são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. O futuro é sustentável e é por isso que a Perfil Energia marca presença no mercado brasileiro, auxiliando centenas de empresas. Com mais de 400 projetos de conservação de energia e migração de dezenas de empresas ao ambiente de contratação livre, a Perfil Energia presta serviços de assessoria e consultoria em gestão de energia. Fundada em 2002, a Perfil Energia detém vasta experiência em levar as melhores soluções em energia elétrica para empresas com conhecimento adquirido por profissionais com mais de 30 anos de experiência e atuação em todo o território nacional. A Perfil teve um approach muito interessante junto à nossa empresa. Eles que nos buscaram para oferecer essa oportunidade de fazer a economia e entrar no mercado livre, uma economia na nossa conta de energia elétrica. Eles foram extremamente profissionais, o approach durante todo o tempo foi muito intenso foi persuasivo e nós, no início, um pouco de receio porque nunca havíamos participado desse mercado, mas a qualificação do pessoal que nos aproximou e que esteve aqui junto conosco nesse processo foi excelente. Com tecnologia avançada e amplo conhecimento em legislação no setor elétrico, a Perfil Energia tem como objetivo a otimização do consumo e a redução de custos com energia. É um compromisso diário oferecer aos seus clientes as alternativas mais adequadas ao perfil de consumo de cada um deles. Tanto na parte da mineração, que a gente usa muitos moinhos, quanto na parte da argamassa, que a gente tem secadores rotativos, ensacadeiras, muitas correias transportadoras, a energia é um insumo que impacta significativamente nos nossos custos. Então a gente estava procurando algumas alternativas e aí em outubro do ano passado a gente encontrou essa alternativa de entrar para o mercado livre. E aí a gente efetivamente implantou e aí em novembro a gente acolheu o primeiro resultado e aí em dezembro também e a gente hoje está com essa redução financeira em média de 41%. Nós tivemos uma redução no custo de energia elétrica ao redor de 30%, o que é bem significativo, já que é a nossa segunda maior conta depois da compra de aço como matéria-prima. No ambiente de contratação livre, a Perfil Energia presta assessoria técnica e jurídica para migração, adesão e modelagem e representação junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, além da gestão dos contratos de compra e venda de energia. O ambiente de contratação livre oferece excelentes oportunidades de redução de custos com o insumo energia elétrica, possibilidade de uso de energia em horário de ponta sem aumento de preço e especialmente a oportunidade de compra de energia oriunda de fontes renováveis, como pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos, usinas solares e de biomassa. Buscando reconhecer a contribuição ambiental e social proporcionada pelas empresas enquadradas no ambiente de contratação livre, a Perfil Energia oferece a oportunidade a seus clientes de adesão ao programa Perfil Sustentável. Desenvolvido e gerenciado por uma auditoria independente, o programa contabiliza os gases de efeito estufa que deixarão de ser emitidos pelos clientes que consomem energia via ambiente de contratação livre, certificando-os com o selo Perfil Energia Mais Limpa. No aspecto da sustentabilidade, para nós foi extremamente importante recebermos a certificação da Perfil, já que nossos clientes, que são as principais ferrovias do Brasil, como a Vale do Rio Doce, a companhia mais atuante no Brasil, entre os nossos clientes, com respeito à sustentabilidade, é a Vale. A Vale nos faz inspeções periódicas e esse fator, nós podemos apresentar que a nossa energia é limpa, é considerado pela Vale um elemento positivo para que nós possamos continuar o relacionamento que nós temos com eles de 40 anos. Entre os serviços oferecidos pela Perfil Energia, também destacam-se análise de qualidade de energia, projetos de sistemas de compensação de reativos, monitoramento online de energia, laudo técnico para crédito de ICMS, cursos e palestras voltados à conscientização e uso racional de energia, gestão de consumidores e geradores na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, assessoria jurídica na área de energia e projetos de eficiência energética. Então eles disponibilizam um aplicativo para celular que tu consegue saber exatamente os teus dados, do teu histórico, do consumo de energia, tu consegue ter todo um gerenciamento da eficiência dessa tua compra de energia no mercado livre. E a gente acredita que esse é o futuro, né? Ética, profissionalismo e transparência são princípios básicos que permeiam todas as relações comerciais entre a Perfil Energia e seus clientes, transformando negócios em parcerias a longo prazo. O futuro é sustentável.